Música Neste domingo, dia 29 de abril, os 202 anos de batismo de Francisca de Paula de Jesus em Axica foram celebrados aqui na igreja do distrito de Santo Antônio do Rio das Mortes, o local onde a venerável nasceu e onde também deu os primeiros passos rumo à santidade. O padre Saulo José Alves foi quem presidiu a celebração eucarística nessa manhã de domingo tão especial. Padre, o que significa essa cerimônia hoje aqui para todos os devotos e fiéis de Inaxica? Hoje nós celebramos os 202 anos de batismo da Inaxica, portanto essa celebração foi um fortalecimento ainda maior dessa devoção do povo e esse chamado do povo para que, tendo em Inaxica uma santa, possa ainda pelas suas orações terem a expectativa de verem confirmada a sua santificação pelo Vaticano. Ainda mais num local como esse que foi onde Inaxica deu início a sua caminhada rumo à santidade, né padre? Exatamente. Marca aqui no Rio das Mortes, distrito de São João del Rei, o local do nascimento de Inaxica e nós comungamos dessa mesma alegria com a população de Baipendi. Mas fica marcado aqui, né, esse local onde ela nasceu e iniciou então a sua caminhada para a santificação. Há dois anos atrás, para os 200 anos de batismo da Inaxica, nós começamos o caminho pelos passos da Inaxica, saindo daqui para a Baipendi, repetindo esse movimento que ela fez. E a gente considera fundamental essa união, ou seja, São João del Rei, o distrito de Santo Antônio do Rio das Mortes Pequeno, é onde ela nasceu e viveu os primeiros anos de vida. E Baipendi, a terra em que ela passou toda a sua vida, e as graças que ela recebia de Deus, por intermédio de Nossa Senhora da Conceição, aconteceram em Baipendi. Ana Lúcia Meirelles Leite é a miraculada de Inaxica, a professora aposentada de Caxambu, que teve um problema congênito no coração, curado por intercessão da venerável Francisca de Paula de Jesus. E hoje, a senhora vem pela primeira vez no local onde Inaxica nasceu. Qual a emoção dessa visita? Emocionada. Senti uma emoção grande ao entrar nessa igreja, e tenho certeza que Inaxica está conosco aqui dentro. É muita paz, hoje eu estou sentindo isso. E já me tornei amiga desse povo, que gostou da minha santa. Vamos pedir Inaxica e nós seremos atendidos com certeza. Eu fiz uma cirurgia de próstata há sete anos, e antes de entrar para a sala de cirurgia, eu entreguei também nas mãos dela, que ela está sempre junto de Deus, e que ela intercedesse por mim. E graças a Deus, esses sete anos até hoje eu não tive mais nada. E o que o senhor diria para as pessoas que estão nos assistindo agora, que tenham fé em Inaxica? Com certeza. Pede, porque com certeza ela vai conceder a graça. Depende da fé. São João del Rei precisa do apoio, da permanente convivência com o povo de Baipendi, particularmente com a congregação das irmãs franciscanas, que cuidam há tantos anos, com tanto carinho, dessa nossa santa Inaxica. Nós hoje aqui, encerrando as festividades comemorativas do aniversário de Inaxica, 202 anos, nos deixa muito felizes receber essa comitiva liderada pelas irmãs franciscanas, que traz um lindo coral e que vem nesse momento ratificar o grande compromisso que nós temos de continuar rezando, continuar pedindo a Deus, continuar fazendo as nossas orações para muito em breve a gente ver a nossa santa Inaxica elevada aos altares. Nós temos a honra de alcançar essa beleza de caridade, de amor, bondade da serva de Deus Inaxica. Meu irmão foi alcançando uma graça pelo câncer na garganta. A graça é de estar curado. Hoje faz um ano que eu cansei uma graça dela. Já fui lá, me perdi a agradecer. E me convidou todo dia agradecendo. Envia para a missa, caí de joelho na rua. Caí três vezes assim na rua e duas vezes dentro de casa. Eu pedi a ela que não deixasse eu cair mais, porque eu estava sempre aqui na presença dela. No outro dia, até hoje, não caí mais, não tinha viagem nenhuma. Eu amo demais a Inaxica. Desde quando eu fui em BNPND, cheguei lá, eu já chorei, chorei. Uma emoção diferente que eu tive. Então é uma fé que eu tenho por dentro com a Inaxica. E já recebi várias graças. E eu estou precisando de uma graça. Eu peço a ela que cure o meu neto, que está com uma manchinha no cérebro. Eu tenho fé nela que ele vai ser curado. Eu converso com ela. Me ajuda, Inaxica. Ela me ajuda. Ela nunca me deixou sem me ajudar. É uma santa. Uma santa de Deus mesmo e nossa santa. Representando o Instituto Histórico Geográfico de São João del Rey, também a Academia de Letras, o doutor Wainer Ávila participou da celebração eucarística nesta manhã. Entregou também toda a documentação do registro civil de Inaxica. Qual a emoção deste momento para o senhor, mais uma vez? Essa semana de estudos, nós não quisemos só um dia de festa. Nós fizemos uma semana de estudos e pesquisas e pode estar certo. Todas as noites e todos os dias tínhamos conferencistas, palestrantes, religiosos e leigos na Escola Evandro Ávila, aqui da localidade. E muita coisa foi colocada em evidência sobre Inaxica e sobre Baipendi, de que esse processo de registro civil, que eu levei cinco anos para fazer, ele soma também a luta em favor de termos a santa brasileira, né? Qual a importância para as entidades estarem aqui hoje, junto com o povo do Distrito de Rio das Mortes, onde nasceu Inaxica, essa junção entre dois povos que têm fé em Nossa Venerável? Porque Deus é único. Inaxica, ela nasceu aqui e deu-nos esse presente de ir para Baipendi. Então, nós devemos profundo respeito a esse povo de Santo Antônio. A senhora também falou uma outra vez, uma outra visita aqui, próxima à Pia Batismal, onde Inaxica foi batizada e que está dentro dessa igreja, que aqui Inaxica deu o primeiro passo a rumo à santidade, não é mesmo? Exatamente. Foi diante dessa Pia Batismal, que Inaxica foi apresentada e foi traçada com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o primeiro convite à santidade, ela recebeu ali. Então, ela nos dá esse exemplo, que é possível ser santo no meio do povo, sem se retirar-se. Então, ela responde perfeitamente aquilo que a igreja pede, sede santo como o vosso Pai Celeste é santo. Amém.